Bom galera, é isso, a gente tá aqui no Hotbox 2022, vim gravar um pouquinho aqui pra vocês desse evento que tá muito bacana, então segue no vídeo, vou fazer um vídeo fazendo tipo um clipzão, pra ficar mais fácil de vocês poderem ver tudo que tá rolando aqui no Hotbox, então segue no vídeo aí e não deixa de deixar aquele like que ajuda demais a gente. Acabei de passar ali pela entrada, aqui tem as divisões, né pessoal, aqui tem várias áreas que você pode comprar os ingressos, né, eu acabei comprando aqui na área estação, que é bem bacana, já vou mostrar pra vocês a combina ali, onde que a combina tá, aqui tem um trenzão ali bem bacana, bem legal aqui o lugar aí, viu. Olha a infinidade de carros que tem aqui galera, é muito carro também, muito carro. Olha a combina de chuteis aí ó, e bichona linda, vamos lá, o pessoal tá um sol pra cada um aqui, então eu vou fazer uma passagem rápida por esse evento, bem legal, pra vocês curtirem, mas tá muito quente, tá bem quente. Essa daqui é a região estação, bem legal, olha só quanto carro bacana, turma. Aqui é o setor das lojinhas, né turma, bem legal, bem bacana. Combi da Combination, famosa, né. Olha que bacana, turma, aqui tem um vagão de trem, serve aí pro pessoal descansar um pouco, olha só que bacana. Olha aí. A Hot Vox colocou todos os carros da equipe aqui ó, ficou bem legal a exposição dos carros. Eu vou pegar a exposição dos carros. É legal mesmo. A Hot Vox colocou todos os carros da equipe aqui ó, ó. A Hot Vox colocou todos os carros do câncer na equipe aqui ó, mas tá com Handicap. A CIDADE NO BRASIL E não esqueça a distância. O que o papai tinha tem a barbatana atrás. O que o papai tinha tem a barbatana atrás. O que o papai tinha tem a barbatana atrás. O papai tinha 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 a barbatana atrás. E o outro recadinho é que no dia 16 de dezembro eu junto com o Marco Botelho, Rodrigão da Rádio Vox, Vinícius, Fusca da Foca, que inclusive é participante lá da Rádio Vox. O Adriano da Senna Air College. Nós estaremos lá na Galá 55 na Moca para uma bom fraternização de final de ano. Então, dia 16 de dezembro é uma sexta-feira. Entrada de R$10,00. Eu espero todos vocês lá para a gente fazer um bate-papo. Para a gente estar encerrando o ano aí com chave de ouro. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço desculpa aí por não ter conseguido terminar o vídeo, mas o sol estava castigando demais. E aí resolvi só fazer esse finalzinho aqui para passar o recado para vocês. Beleza, galera. Estamos aí. Estamos tentando voltar as gravações aqui no YouTube. Trazer aqui o conteúdo para vocês. E sempre que eu tiver aqui a borda com vinha, eu procuro gravar e trazer alguma informação para vocês aí desse mundo dos animados lá. Galera, um grande abraço para vocês. Obrigado. Tchau.